Essa é a história de um moleque simples No seu barraco simples, cheio de amor Vencendo a miséria usando seus dígitos Um macho inteiro humilde, de sonhador Cresceu, seu pai percebeu, abriu uma estrela naquele olhar Uma habilidade andada por Deus, chutando uma bola pra lá e pra cá A mãe humilde demais, uma faxineira que o povo chutou Colocou teu filho na mão do senhor, se é seu destino vai correr atrás Menino Seus pais sonharam sem o seu, os dois indo a pé trabalhar E cada centavo juntado valeu, pra sobrar dinheiro pra ele treinar Neguinho Na luta um craque nasceu, eu vi tu estrela brilhar E uma promessa entre ele e Deus, havia outro sonho pra realizar Destino A casa que o pai construiu, mais linda daquele lugar E logo depois sua mãe se empregou, lavando banheiro pra te sustentar Foi lindo Levou os coroas lá naquela rua Chorava como nunca, então falou Pai, mãe, agora essa casa é sua Ninguém te toma nunca, o sofrimento acabou Ele é lucro e rouba cena, hoje tem mais coletiva de prensa Galvão Bueno vai noticiar, que o Barcelona já mandou buscar Olha o moleque da comunidade, tá pedalando de dentro da nave E logo, logo o moleque tá lá, depois do gol vai dançar com o Neymar Vai, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Essa é a história de um moleque simples Seu barraco simples, cheio de amor Descendo a miséria, usando o seu dica Com a juteira humilde, de sonhador